Bloco Filhos, você sabia que a falta de visão afeta 7% das crianças em idade escolar e 18% dos adolescentes? E saiba então como prevenir problemas futuros antes que eles comprometam a visão do seu filho. Mesmo depois do nascimento, o olho humano continua crescendo. Ele dobra de tamanho nos dois primeiros anos de vida. Além disso, o leite materno é essencial para o desenvolvimento da visão do bebê, pois contém vitamina A. A visão é o principal órgão de relação e através dela chegam mais de 80% das informações do mundo exterior. E por isso viemos até aqui, a essa clínica oftalmológica em Novo Hamburgo, para saber quais as principais dúvidas dos pais em relação à visão do bebê. Para saber mais sobre esse assunto, perguntamos à oftalmologista Diane. Quando é que o bebê começa a reconhecer as cores e as pessoas à sua volta? Logo que o bebê nasce, nos primeiros 15 dias de vida, ele já desenvolve a capacidade de reação à luz. Ele começa a ter o fechamento palpebral à luz forte. Até o segundo mês de vida, ele vai amadurecendo, né? Porque o desenvolvimento da visão, ele exige uma conexão entre o olho e o cérebro. Então, à medida que essa conexão vai melhorando, ele vai desenvolvendo as habilidades visuais dele. Até o segundo mês de vida, a criança já começa a desenvolver a capacidade de fixar, que é o reflexo de fixação. E aí, a mãe, quando está com a criança no colo, ela é capaz de ver que existe uma interação visual. A criança, enquanto ela está mamando, ela é capaz de fixar o olhar na mãe e perceber a mãe. A especialista nos esclarece o que é a acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade de resolução do olho. A acuidade visual é uma propriedade, é o quanto a gente consegue ver e ela é definida por escalas, né? A gente só tem o pleno desenvolvimento, já que nós estamos falando de criança, o pleno desenvolvimento da acuidade visual é ao final do sexto ano de vida. A criança só tem a visão plena, igual a do adulto, após seis anos de idade. Os pais devem estar sempre de olhos bem abertos. E saber que nunca é cedo demais para levar o filho ao consultório médico. Para saber quais os sintomas de um bebê com problemas visuais, a pediatra Silvana esclarece. Um bebê que não foque o olhar a partir de um determinado período, a partir de dois meses, obrigatoriamente. Mas já desde o nascimento, o bebê é capaz de focar o olhar em alguns objetos. E no rosto da mãe, principalmente. O estrabismo é normal até os seis meses de idade. Mas quando o olho vai e não volta mais, como no caso do garatão Vinícius, os pais devem levá-lo ao oftalmologista. Sorte desse rapazinho que desde cedo teve atendimento. Desde os quatro meses a gente notou que o olho dele ficava um pouquinho torto, né? Que assim, pouca coisa sem torto. Daí a gente achou que até uns seis, sete meses ia melhorar. Mas a gente resolveu em ir logo, né? E logo atrás a gente foi na doutora Ediane lá e ela já começou a tratar ele, né? Só que daí antes eu levei em outra doutora, outra pediatra. Ela disse que o tratamento pra ele só seria quando ele tivesse um aninho. Você poderia começar porque ele era muito nenenzinho, né? Daí, mesmo assim, eu fui atrás, daí fui de novo, marquei, me indicaram a doutora Ediane. E daí eu levei lá. Ela disse que não, que seria muito errado se eu esperasse até um aninho dele de vida, né? Daí eu já comecei com cinco meses fazer o tratamento. Daí ele começou usando o óculos, um óculos com seis graus, né? E com tampão também. Hoje o grau do óculos do Vinícius baixou. Antes ele tinha dez graus em um olho e oito no outro. Mas graças aos cuidados de seus pais, o grau do seu óculos diminuiu. Por isso que é tão importante fazer o teste do olhinho. É uma coisa bem simples. O pediatra projeta uma luz nos dois olhos da criança e observa o reflexo simultâneo que vem do olho da criança. Se esse reflexo está normal, ótimo. Eles ficam tranquilos e aí os pais têm tempo para procurar calmamente o pediatra. Se tiver alguma alteração, geralmente são alterações graves e o oftalmologista precisa ser procurado imediatamente.